O Camaro tá todo envelopado, com os bancos de couro e os vidro lacrado Uma morena do meu lado, tomando uma gote, dando uns trago Bateu minha noite e é palazo, fecha os camarote porque já tá pago Convoca todas as presenças VIP Tô de galho e de cena, tá contando o maço Familado venceu, hoje tá com o pataco Familado venceu, hoje tá com o pataco Então tá com a marcha nas avenidas, se segura gatona, sente adrenalina Hoje cê tá com os mestres da fuga, os traque de quebrada de tagna Então tá com a marcha nas avenidas, se segura gatona Que hoje cê tá com os mestres da fuga, DJ daqui contra os AK mas aqui ninja BDB o menor que foi o nazi ninja Então tá com o top, né, direto Diretamente, restante, love, fuck Dançadores do beat, só existe um Não dá Não dá O camarote tá todo envelopado Com os bancos de couro e os dedos lacrados Uma morena do meu lado, tomando uma gote, dando uns trago Bateu minha noite e é palazo, fecha os camarote porque já tá pago Convoca todas as presenças VIP Só te cale de cena, tá contando maço Favelado venceu hoje, tá com o pataco Favelado venceu hoje, tá com o pataco Então tá com a marcha nas avenidas, se segura gatona, sente adrenalina Hoje cê tá com os mestres da fuga, os traque de quebrada de tagna Então tá com a marcha nas avenidas, se segura gatona Que hoje cê tá com os mestres da fuga, DJ daqui contra o Zaka mais aqui no Rio Já BDB o menor que foi o nazista Então tá com o top, né, direto Diretamente, restante, love, fuck Dançadores do beat, só existe um É o WG Splat Funk, tá bom?